Música Ah, tá tudo certo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos liberar Vamos liderar Vamos liderar Vamos Música Que pariu, vamos Vamos, vamos Vamos, Gabriel Gabriel Não tem problema Agora ele e o Ramos Ai, passou Gabriel, vou pra segunda Ainda não, ainda não, peraí Terceiro, passou pra quarta Vamos, Gabriel Passou, já era, sabia Perdeu o pique Perdeu o pique A perna dele, a perna Foi a perna O braço, o braço direito parou O braço direito parou Ele só tava acompanhando o corpo Eu não tava coordenando Não, eu